Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caminho Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius careca e safado. É isso aí, meus amigos, hoje eu estou aqui com o meu querido Alanius careca safado aí, aspirante a Kratos, o cara da careca albina, porque nós temos que conversar aqui, rapaz, sobre Quan Chi, sim, esse feiticeiro maledito, um dos personagens mais traíras e salafrários que nós temos na franquia do Mortal Kombat. E, cara, nós temos que conversar aqui sobre uma possível participação dele no filme, nós não tivemos indícios ou qualquer coisa do tipo, não. Na verdade, tivemos um pouquinho, mas muitas das coisas que a gente vai falar aqui são teorias que estamos criando ali por conta de alguns acontecimentos do filme que podem levar ao Quan Chi, entendeu? A gente vai mostrar pra vocês aqui, explicar o que é que está acontecendo, mas antes de continuar, você já sabe o procedimento, rapaz. Deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. A regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E aproveitando, galera, desse sabadão agora tem a BGS Day a partir das 3 horas da tarde, no dia 27, tá? Anotem no calendário de vocês, com atrações especiais lá, super live da Brasil Game Show, com o Momento Nintendo, desenvolvedores índios brasileiros lá apresentando seus projetos e muito mais. Sigam a BGS aí nas suas redes sociais, inclusive aí nas suas plataformas de streaming, né? Face, a Roxinha e também o YouTube. E não se esqueçam do nosso sorteio que tá rolando, da miniatura da máscara do Scorpion aí. E nessa sexta-feira, nós vamos fazer o Meia Lua Pipoca lá, pra poder assistir o filme do Mortal Kombat, o primeiro, com vocês. E a gente vai fazer, de novo, o sorteio do jogo de 150 reais. Então, pra vocês participarem, tá aí o link no comentário fixado. Basta entrar lá, se tornar um sub, utilizando de graça aí, cara, o Prime Vite, se você tiver vinculado à sua conta do Swift. E é nóis, mano. Então, vamos lá, meu querido Alanios. Vamos começar a conversar aqui com a galera sobre o nosso querido Quan Chi. Antes, até mesmo de eu mostrar uns frames específicos do trailer pra vocês. Porque, assim, eu e o Alan, nós começamos a pensar na lore do Mortal Kombat, nos acontecimentos ali entre Scorpion e Sub-Zero. E uma das coisas que são chave envolvendo esses dois personagens é a participação do Quan Chi nesse embate entre os dois clãs. A gente sabe muito bem que ali no reboot, né, pegando como exemplo, o Quan Chi arma a Arapuca inteira ali. O Bi-Han não sabe o que tá acontecendo. E quando a gente vê o Scorpion lutando contra o Bi-Han no torneio, nós vemos que o Bi-Han implora, fala, cara, eu não fiz nada com sua família. E o Quan Chi vai lá, safadão como é, faz um holograma com a feitiçaria de lá, mostrando a família do Scorpion sendo morta pela galera dos Lin Kueis, inclusive com o Bi-Han incluso. Daí faz o nosso querido queimadinho assassinar o Bi-Han. E aí, cara, nós começamos a pensar sobre essa mudança de lore que eles estão fazendo dentro do filme, que eles disseram que a origem do Scorpion e do Sub-Zero seria alterada nesse longa-metragem aí da franquia, entendeu? E como a gente sabe que o Bi-Han, né, Alanios, ele é o grande vilão do filme, isso já foi dito aí pelo produtor e tudo mais, em sites também como o próprio E.W., A gente começou a pensar nessa parte inicial, entendeu? Porque a gente acredita que o Bi-Han deve de fato fazer aquilo ali, matar todo o clã do Scorpion, inclusive o próprio Hanzo Hassashi, mas ainda assim com o envolvimento do Quan Chi, né, Alanios? É, a gente ficou pensando, né, porque vamos voltar lá no Mythology Sub-Zero pra gente lembrar qual que foi a primeira vez que essa história foi contada. No Mythology Sub-Zero ali, o Quan Chi, ele manda o Sub-Zero em uma missão, onde o Scorpion tá envolvido, o Sub-Zero acaba executando o Scorpion ali, quando ele volta da missão, eles têm a discussão, mas ele vem com a ossada do restante da família do Scorpion ali. No primeiro momento, a gente tem o Quan Chi armando um confronto entre o Scorpion e o Sub-Zero e dando cabo do restante do clã. Nesse filme, o que a gente vê é que praticamente foram os Link-Way que fizeram tudo, mas será que eles fizeram tudo por conta de uma rivalidade que existia entre os dois ou tinha algo por trás? E aí que vem a ideia da manipulação do Quan Chi pra provavelmente jogar alguma ideia ali ou comprar os serviços do Link-Way pra exterminar o clã. Então assim, a coisa deve ser um pouquinho diferente da forma que acontece. O Bi-Han de fato deve ter ido pra lá pra poder assassinar o Scorpion e todo o seu clã, mas é muito provável que o Quan Chi tenha caguetado alguma coisa no ouvido dos Link-Way falando que o Shirai Ryu tinha algum plano pra poder dominá-los, planejavam matá-los e tudo mais, e eles tinham que sair na frente antes que os Link-Ways fossem todos exterminados. O Quan Chi é muito capaz disso, cara. E a gente só tá pensando nessa teoria desse envolvimento do Quan Chi envenenando os Link-Ways mais ainda contra o Shirai Ryu a ponto de matar o clã inteiro, porque a gente tá vendo que o Sub-Zero, o Bi-Han, ele vai ser realmente um vilão. A gente vê que ele é mal no filme. Basta ver os momentos que ele aparece ali, principalmente o que ele arranca os braços do Jax fora, entendeu? O cara não tem o mínimo de piedade, mano. Ele tem o sangue frio mesmo, entendeu? Não só pelos poderes, mas a frieza mesmo no coração ali, pá. Não dá pra evitar o trocadilho, gente. É, não dá. Não tem como. Daí, cara, com isto dito, a gente imagina que ele deve ter uma presença ali no filme, por mais que ele não apareça, entendeu? Eles não coloquem ali um ator pra interpretar o Quan Chi agora, mas a gente deve ter um pouco da presença dele, assim como eles disseram que a presença do Shao Kahn será sentida dentro do filme. Eles disseram isso. E aí, cara, deixa eu trocar a nossa telinha aqui, Alandos. Pra uma cena que todos nós vimos no trailer, que é essa daqui, cara. Onde nós vemos Scorpion aparecendo pra o Kouliang, entendeu? A gente sabe muito bem que é uma visão que o personagem tem ali no espelho e tudo mais. Uma espécie de assombração, como nós dissemos. Aí apareceu o Scorpion. E a gente pode ver aqui, cara, que os dentes dele estão pretos e tudo mais. A gente pode ver uma espécie de chama atrás do Scorpion também. Isso daqui indica que pode ser o inferno. Mas como tá dentro de uma assombração, uma visão que o Kouliang tá tendo, isso aqui realmente pode só ser parte dessa visão que ele tá tendo e já era. Mas nós temos um outro frame aqui do nosso querido Scorpion, onde ele está com a face vermelha, com os olhos já diferentes. A sua transformação já terminou. E a gente pode ver, cara, um cenário bizarro aqui de fundo, entendeu? Eu não acredito que isso daqui seja Outworld. Eu acho que esse momento que ele tá aqui, ó, e com a face vermelha desse jeito, entendeu? Indicando que isso aqui é um inferno, seja de fato Netherrealm, né, Alandos? É, parece muito a ideia, né? Mesmo porque eu acredito que fica muito mais legal pro filme, pro aproveitamento do personagem, mostrar essa transformação dele em Netherrealm, como isso aconteceu. E aí, nesse ponto, eu acredito que pode ser que a gente não veja um Quan Chi, mas a gente sinta, né, de certa forma a atuação dele ali sobre o Scorpion de alguma maneira, influenciando o Scorpion, ou pode ser que tenha um Quan Chi e a gente não tá informado e os caras querem fazer uma puta surpresa pra gente, o que vai ser muito legal. Porque, embora o Quan Chi, ele apareça na história lá no Mythology Sub-Zero, depois lá no Mortal Kombat 4, ele participa desde o início. Eu tô falando do Mythology Sub-Zero porque tô me baseando na franquia clássica, porque o Greg Russo lá gosta do Mortal Kombat 92. Então, dá pra beber da fonte aí, da primeira linha do tempo. Se a gente for pegar essa ideia, é até mesmo a linha do tempo atual, né? O Quan Chi, ele encontra o Sub-Zero antes dele entrar pro Mortal Kombat, né? O Mythology Sub-Zero termina com o Shang Tsung chegando. E aí, o Grande Mestre influenciando ali o Sub-Zero pra entrar no Mortal Kombat, pra trabalhar pro Shang Tsung. O que corrobora muito com o Sub-Zero estar trabalhando pro Shang Tsung nesse novo filme, que a gente vê que ele tá junto ali. Eles têm uma espécie de aliança. E aí, a gente tem todo o arco do Quan Chi, do Sub-Zero, do Scorpion, né? Junto ali, sabe? Tudo funciona na infra muito orgânica, porque o Quan Chi, ele apareceu pra gente lá na frente. Mas na história, ele tá muito tempo atrás. Exatamente, cara. Então, assim, essa cena aqui que a gente tá mostrando pra vocês do Scorpion, a gente tem quase 100% de certeza que isso daqui, ele tá no inferno. E acabou de fazer a sua transição pra espectro, entendeu? A gente tem duas possibilidades. Ou a gente vai ver o Quan Chi aqui de fato, entendeu? Eles têm um ator escalado aí, mas ainda é surpresa, como algumas coisas são dentro desse filme. Eles já disseram isso pra gente. O Goro, por exemplo, era uma grande surpresa e apareceu somente no trailer. Então, eles podem ter mais guardadas pra gente aí. Ou então, eles não escalaram ator nenhum. E a gente pode ter, pelo menos ali, a voz do Quan Chi ressoando na cabeça do Scorpion e tudo mais. Dizendo as coisas que o nosso querido feiticeiro precisa dizer ali pro nosso querido Kentinho, pra ele poder alimentar cada vez mais a sua vingança, que ele precisa concretizá-la e que ele agora precisa matar os Lin Kueis e também o Sub-Zero. Então, a gente imaginar isso, cara, me dá até um arrepio na espinha. Porque o Quan Chi, velho, ele é um personagem, por mais filha da fruta que ele seja, ele é um personagem muito da hora. E eu acho que a inclusão dele nesse filme, pra poder bagunçar a vida de Scorpion e Sub-Zero, seria muito legal pra trama. Eles não alterariam tanto a lore deles assim, embora eles já tenham alterado, a gente sabe disso. Mas ficaria de uma forma plausível pra uma mídia diferente, cara. Porque, como já dissemos diversas vezes aqui no canal, a gente não quer um filme igual ao jogo. Se a gente quer a história do jogo, a gente joga o jogo. Então, eu acho que eles têm que ter liberdade criativa, assim, de criar algumas coisas de forma diferente, desde que eles respeitem a essência dos personagens. E pra gente, essa teoria, né, Alanis, do Quan Chi, de alguma forma, manipular os Lin Kueis e o Bi-Han, que é mau nesse filme, de forma que eles matem o Shirai Ryu ali, cara, pra mim faz sentido. E eu acho que ficaria melhor do que simplesmente o Bi-Han ir lá, matar geral e tudo mais. E eles devem dar um motivo pra isso, mas não ter o envolvimento do Quan Chi, que é uma coisa que é primordial dentro da lore. Inclusive, eu consigo ver facilmente um plano onde o Quan Chi tem interesse no Scorpion e no Sub-Zero. Então, ele vai lá, cria uma situação pro Sub-Zero matar o Scorpion, porque o Sub-Zero criou o Manster, mais poderoso, mais fácil de acontecer dessa forma. Então, vai lá e mata o Scorpion. E aí, ele dá poderes pro Scorpion voltar como espectro, já planejando a morte do Sub-Zero. E aí, quando o Sub-Zero morre, ele se aproveita e escraviza ao lado do Sub-Zero, transformando o Sub-Zero no Noob Saibot. E a partir daí, ele tem os dois espectros com ele, pra ele poder dar conta do plano dele. Então, dá pra imaginar essa ideia dentro da cabeça do Quan Chi acontecendo de uma forma muito legal. Se eles fizessem isso no filme, malandro. Se não fizer, contrata nós aqui. É, isso que eu ia falar agora, velho. Eu até repi só da gente comentando sobre isso daqui. Pelo amor de Deus, Greg Russo aí, Todd Garnett, contrata nós aqui, velho. A gente ajuda aí, se vocês quiserem. A gente não sabe muita coisa não, mas a gente pode tentar ajudar. De roteiro, eu entendo um pouquinho também. Chama aí, chama nóis aí. É, o Alan já estudou isso já, então ele manja, entendeu? Paga nóis aí, nóis faz, é da hora. Mano, muito da hora, cara. E agora a gente quer saber, de você, querido espectador, o que vocês pensam sobre tudo isso que a gente comentou aí, do envolvimento do nosso querido Quan Chi, nosso querido aspirante a Kratos aí, nosso careca albino safadão, entendeu? Deixa aqui embaixo nos comentários como vocês acham que ele vai aparecer nesse negócio aí, cara. O personagem estará no filme? Um ator ali, personificando o Quan Chi? Vocês acham que a gente pode ter pelo menos uma voz dele ressoando ali na cabeça do Scorpion? Talvez até mesmo ali dentro dos Lin Kueis, entendeu? Alguma coisa com o Bi-Han, pra ele poder matar o Shirai Ryu? Deixa aqui embaixo, cara, suas opiniões a respeito disso e tudo que a gente comentou. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a atenção dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Seu dois molhados, um poupinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Fala, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho